Apenas dar aqui o meu pitaco na questão do Robinho, Alícia. Existe mesmo essa expectativa de que alguém vai pedir vistas. Eu até publiquei no blog uma carta aberta aos ministros. Eu vi, assim, nem embaixo. Porque é o seguinte, né, Alícia? Se você, nessa altura do campeonato, pede vistas a um processo que vem de 2013, que redundou na condenação em três instâncias pela justiça italiana, que fez com que ele se refugiasse no Brasil, risse na nossa cara, vivesse na praia jogando futebol, indo a churrasco dentro do Santos, dando entrevistas como deu, patética entrevista na TV Record, algum juiz de uma alta corte brasileira ainda precisa examinar o caso, passa a sensação de que quer adiar, que quer procrastinar a decisão. E isso não colabora para que a sociedade brasileira se sinta juridicamente segura. Não colabora. Então, eu tenho honestamente a esperança de que ninguém peça vista. Que a gente amanhã tenha uma primeira decisão. Olha, o STJ determina que ele cumpra a pena no Brasil. Claro, aí ele vai recorrer ao STF, nada contra. Esse é o caminho. Mas não é possível que alguém... Eu acho que pedir vistas nesse momento é um pouco rir na nossa cara. Mas tem acontecido, Juca, tem acontecido que foi no STF. Eu sei. Tem acontecido. E tem que levar em conta também o seguinte, são três mulheres apenas no tribunal. Só três mulheres, sim. Três mulheres. O que é triste, não é só triste pela diversidade, mas triste que a gente parta do princípio de que as mulheres vão avaliar esse caso, ou os homens vão avaliar esse caso de maneira diferente. De que a gente precisa ter uma mulher para que a mulher leve em conta o direito da mulher, porque a gente não pode partir do princípio que o homem vai fazer o mesmo. E a outra questão é porque o que o STJ avalia é se foi seguido devido ao processo legal na Itália, se o Brasil pode, enfim, homologar a sentença com base no julgamento e a maneira como o julgamento foi conduzido. E a outra questão tem a ver com a lei da imigração. Se isso pode, enfim, é uma lei aparentemente que precisaria retroagir sobre o caso do Robinho. Mas, de novo, Juca, como você falou, esse caso não foi descoberto ontem. Sim, sim. Então, ele precisa... Quem poderia estar fazendo a lição de casa? Os juízes e as juízas são muito bem assessorados para já estar com essa questão observada. Claro, os advogados vão falar, as questões vão ser colocadas em um debate, por isso é uma decisão plenária, não é uma decisão monocrática, mas é um caso que, certamente, eles já devem ter estudado muito bem. E vale lembrar também, um último ponto, que na justiça italiana, essa terceira instância, ela determina exatamente a questão do processo. Você, na terceira instância, já chega... Olha o Caetano aqui. Você já, na terceira instância, você chega para falar da questão das provas, você já não debate mais o mérito, você debate se houve alguma falha processual. E foi definido que não houve. Então, esse assunto é sério, Caetano. Eu acho muito importante que o Brasil leve isso a sério também, assim como a justiça italiana levou e insistiu para que isso fosse conduzido aqui. Está certo. Eu vou te falar uma coisa, em resumo, Alicia. Eu estou esperando que essa decisão seja uma decisão que honre, que dignifique a justiça dos homens, com H maiúsculo, como sinônimo do gênero humano, mas não como uma decisão de gênero. Porque realmente não cabe, nessa altura do campeonato, diante do que fez o Robinho, que você discuta que as mulheres vão votar de um jeito e os homens, eventualmente, de outro por uma questão de gênero menor. Não é possível. Não é possível que isso aconteça no século XXI, numa alta corte brasileira. Enfim, Alicia, muito legal a citação do Nelson Gria na sua coluna, Juca. Ele foi o Pelé do direito penal brasileiro e é pouco lembrado até mesmo na academia. Porque na minha carta ao STJ, eu cito o fato que eu sou filho de jurista, meu pai era procurador de justiça, e eu e meus irmãos, ele chamava para ajudá-lo a fazer a revisão dos pareceres. Então, ou eu lia para ele, ou ele lia para mim. E a gente observava se tinha alguma coisa, alguma palavra errada, alguma coisa mal escrita. E na minha casa virou um mantra, op-city Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, Nelson Gria. Eu demorei para descobrir o que significava op-city. Opinião citada. Todas as vezes que ele citava o Nelson Gria. Enfim, muito obrigado pela menção, meu caro Igor Heleno. Eu que tinha saído... Quando a gente voltou... Desculpa, já que a gente voltou no caso do Robinho e a sua carta, só fazer mais uma observação e saudar a justiça italiana, que mesmo com a ausência do Robinho, insistiu para que ele cumprisse a sua pena. Porque tudo isso está acontecendo também por conta da insistência da justiça italiana, que pediu primeiro a sua extradição e na impossibilidade da sua extradição, pediu para que ele cumprisse a pena aqui, que é algo que o Brasil só fez uma vez. Então, não é uma coisa comum, não tem um precedente. E esse precedente é com uma decisão monocrática. Então, com uma decisão plenária, seria a primeira vez. Então, é importante que a justiça de outro país também insista e corra atrás. E a gente sabe que Daniel Alves também só está preso desde o começo por conta do precedente do Robinho. Então, como essas coisas vão se construindo para que o cerco se feche quando esse tipo de crime acontece. Isso. Só falta começar a acontecer também nos casos de racismo, né, Alicia? Mais uma vez, o Vini Júnior é vítima. Está louco.